Bom, amém? E é bom saber que nós estamos aqui todos juntos, mas nós não estamos sozinhos. O nosso Deus é connosco, Ele está connosco, Ele é connosco e Ele quer revelar-se a nós. Ele quer trazer revelação fresca, quer trazer ensino que realmente produza fruto na nossa vida. Aquele tipo de ensino que quando nós ouvimos a Palavra de Deus, faz com que ache este desejo de colocar em prática, amém? Então, hoje quero pedir aos irmãos para abrirem comigo, numa passagem muito conhecida do Romanos 12. Nós vamos olhar um bocadinho para a Palavra de Deus, quando o nosso apóstolo Paulo escreveu à Igreja em Roma. E esta passagem do capítulo 12, nós vamos começar a ver logo bem no início. Sim, Romanos 12. O capítulo 12 já é um bocadinho no final da carta. Às vezes nós lemos as cartas e esquecemos que realmente foram cartas escritas. O apóstolo Paulo andou a escrever uma carta específica para a Igreja de Cristo em Roma, à medida que o Evangelho se foi propagando e depois Paulo se converteu. O Paulo escreveu várias cartas e esta carta era uma carta que tinha um determinado conteúdo, não é? Uma carta, quando nós escrevemos uma carta, ou pelo menos antigamente quando escrevíamos cartas, agora por e-mail vai tudo, a gente já nem precisa escrever direito nem nada, parece que vai tudo para o código. Mas quando as pessoas escreviam cartas, e no caso de Paulo, que era para trazer ensino, para trazer direção à Igreja, a informação na carta não estava à toa. Aquilo tinha um princípio, tinha meio e tinha fim, não é? Uma coisa feita como anda a regra, tudo na sua devida etiqueta. Então nós devemos observar o que Paulo diz aqui nesta parte do capítulo 12, versículo 2, que diz E não vos conformeis com este século, mas transformá-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, eu vou parar já aqui. Nós vamos começar também a mensagem, que tem princípio, meio e fim, e por nos broçar um bocadinho sobre este versículo, transformar a nossa mente, isto até vem um bocadinho no contexto de algumas mensagens dos domingos passados, estou-me a lembrar do pastor Ruben, estar a falar da mensagem sobre as tatuagens, e uma das coisas que eu tive esta imagem, realmente, eu agora já não lembro quantos eram os quilômetros para correr, não é? Esse promenor já não me lembro, mas realmente até uma certa altura criou-se aquela ideia, aquela mentalidade ou a limitação que não se podia correr. Alguém se lembra? Vamos ajudar aqui. Era 4 metros por mil... Não, era milhas. Era 1,60 km em menos de 4 minutos. Ok. Então era 1,60 km em menos de 4 minutos. Isso foi uma limitação durante anos, toda a gente pensava, é impossível, até que alguém fez com que isso deixasse de ser impossível. E depois disso muitos vieram a conseguir ultrapassar também a barreira dos 4 minutos, que era impossível. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus, à medida que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, à medida que nós vamos conhecendo a Palavra de Deus, e a importância de renovar a nossa mente, é para que nós possamos olhar e perceber que realmente para Deus nada é impossível. Para Deus não há limitações, ou seja, para Deus não há limitação alguma em nós. E nós precisamos de entender isso. Agora, é tão importante nós podermos transformar, mudar a nossa mente, para não nos conformarmos com as ideias deste mundo. A Palavra, inclusive, nos diz que... Onde está? Deixe-me cá procurar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Para experimentais quais sejam a boa, agradável e perfeita, irmãos. Perfeita vontade de Deus. Ou seja, é possível. Diga comigo, é possível. Conhecer a verdadeira vontade de Deus. É possível para nós conhecer aquilo que é bom, aquilo que é agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas nós precisamos de transformar a nossa mente. Muito rapidamente em relação à mente, há duas coisas que acontecem aqui. Tem a ver com a parte do pensamento e tem a ver com a parte do acreditar. Ou seja, nós para podermos transformar a nossa mente, significa que vai ter de haver uma alteração na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de encarar situações. E agora vou utilizar uma expressão aqui. Se nós queremos da forma certa, isso vai nos ajudar a mudar a nossa forma de pensar, para também pensarmos da forma certa. Se nós não queremos da forma certa, obviamente que a nossa mente também não vai poder se alterar em relação a isso. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e quando nós buscamos Deus e Ele fala conosco, na realidade, se há algo novo, se há algo novo que ainda não está no nosso acreditar, entendem o que eu estou a dizer, e é a revelação nova, o que acontece primeiro é a mudança da mente. Ou seja, através da mudança da mente, nós podemos vir e mudar a nossa forma de acreditar. Entenderam? Eu vou dar um exemplo. Se alguém toda a vida acreditou que a cura divina era só no tempo de Jesus e dos apóstolos. Ele acreditou dessa maneira, logo pensava dessa maneira. Hoje recebe a revelação que diz não, e consegue-se mostrar pela palavra, que não, cura divina é para os dias de hoje também. Então essa pessoa vai ouvir, e se vai começar a fazer alguma coisa na sua mente, a sua mente começa a ser transformada, e isso torna-se uma crença. Espero não estar aqui a complicar nada, para toda a gente tão séria. Por isso nós estamos tão ocorrentes e tão conhecedores que existe a batalha da mente. É um lugar bem sensível. Então nós precisamos, em resumo, de renovar a nossa mente dentro daquilo que são os princípios de Deus. Muitas mensagens às vezes dizem ah, nós precisamos de renovar a nossa mente pela palavra de Deus. É certo dizer isso, mas no contexto que Paulo está a falar, ele não está a limitar nós renovarmos a nossa mente apenas pela palavra. Não está lá escrito, renovar a mente pela palavra. Os irmãos conseguem ver na vossa Bíblia? Quando está a dizer para transformar a mente, não está a dizer pela palavra, e depois continua, não está lá. Ou seja, há várias formas de nós podermos renovar a nossa mente. E eu estou a dizer isto porque estou a criar um foco grande nisto, porque tenho observado que às vezes as pessoas leem muito a palavra de Deus, mas a palavra de Deus já não está a transformar nada. Irmãos, eu não estou a falar contra ler a palavra de Deus, mas é importante ler a palavra de Deus de forma a que isso possa trazer renovação para nós. Se não, nós vamos estar a ler a palavra de Deus para cumprir mais o requisitozinho do dia. Ai, eu já li a palavra de Deus, então hoje Deus está feliz comigo. Isto eu já cumpri. E agora vou orar. E agora eu orei. Então hoje Deus já está feliz comigo que eu já cumpri as obrigações de um bom crente. Passou o dia, eu não fiz isto, eu não fiz aquilo, eu não pactuei com aquilo. Chegou a casa, no final do dia, olha, vê a listinha. Uau, hoje portei-me tão bem. Que bom filho de Deus eu sou. Mais uma medalhinha. Hoje tenho direito a medalhinha. Noutros dias, ai, eu portei mal, eu portei mal. Eu já estou a avançar a mensagem. Ai, eu portei muito mal. E depois vive-se com aquela coisa. Ai, agora como é que eu vou compensar isto? Eu pequei, oh Deus, perdoa-me. Agora eu tenho de ir. Eu me portei mal, agora tenho de começar a ir à igreja todos os domingos. Eu vou começar a ler a palavra de Deus todos os dias. Eu vou orar pelo menos uma hora por dia. E depois chega aquele tempo em que a pessoa já teve o sentimento que já foi absolvido do mal que fez. E agora já me posso balzar à igreja uma vez, vez em quando, já não há problema. Porque já passei por este processo em que senti que Deus já me tinha perdoado. Eu não tenho nada a ver com isso, certo? Vamos continuar. Versículo 1, vamos voltar um bocadinho atrás. Diga-vos, pois, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Racional. Uma das coisas que me sobressai aqui nesta passagem, eu já li isto muitas vezes, mas desta vez o que me chamou mais a atenção foi a questão do sacrifício vivo. Nós pedíamos ler isto sem a palavra vivo. apresentei o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus. Mas a palavra vivo, sacrifício vivo, diz-nos que há uma intenção da palavra estar lá. A palavra não está lá por acaso. E o que é um sacrifício vivo? Nós podemos pensar de várias coisas que poderiam ser sacrifícios vivos. Por exemplo, nós tornamos filhos de Deus. Nós podemos dizer assim, há três coisas básicas que nós fazemos para o reino de Deus. Vamos ver se os irmãos concordam comigo. Um deles fala de dinheiro. Nós fizemos há pouco. Nós trazemos dízimos, ofertas, primícias para o reino de Deus. Certo? Nós damos do nosso tempo para o reino de Deus. E nós também servimos no reino de Deus. Agora os irmãos até podem perguntar, mas qual é a diferença entre botar tempo e servir? Ora bem, o grupo Lavor hoje esteve aqui, esteve a servir no Ministério Lavor, por exemplo. Os irmãos que estão aqui, que não estão a exercer ministério específico, vamos dizer assim, estão a despender do vosso tempo. O facto de hoje os irmãos estarem aqui, estão a dar tempo. Quando os irmãos leem a Palavra de Deus, estão a dar do vosso tempo para Deus. Mas se os irmãos vão lá fora e ajudam alguém que está em necessidade, por exemplo, ajudam um amigo, oram por alguém, estão a prestar serviço também. Visto para dizer o quê? Pelo menos três coisas. Eu estava há bocadinho em tom de brincadeira, mas quando o foco está naquilo que nós temos de fazer, quando está no foco naquilo que nós temos de dar, ou está o foco o quão santos nós temos de ser ou parecer, nós estamos a ser movidos por um sentimento que fala de sentimento do tem de ser, eu faço estas coisas por tem de ser, para agradar a Deus, ou o sentimento de condenação. Ou seja, se eu não fizer, eu vou me sentir condenado por não fazer estas coisas. E alguns irmãos que já têm alguns anitos de igreja, com certeza já viveram experiências de pôr em causa, se dão dinheiro suficiente para a igreja. Se realmente fazem muitas coisas para a igreja ou não. E a sensação de causar, por exemplo, de parar-se em situações, de pensar que estou-me a sentir mal, porque eu se calhar vou estar a servir mais e não estou. Para contextualizar na carta, eu vou voltar um bocadinho atrás, porque isto é uma carta que tem princípio, meio e fim. Paulo, quando começou a carta, ele está a dirigir uma carta a pessoas que eram conhecidas pelos gentios. Ou seja, havia, por outras palavras, os gentios e os judeus. Os judeus, o povo escolhido de Deus, e depois o resto era dos gentios. E o Paulo, quando recebe a revelação que o Evangelho é para todos, ele dá-se ao trabalho de estar a explicar muito bem que mesmo como gentios ou como judeus, todos pecaram. Ou seja, por outras palavras, não vamos cá fazer distinção se é judeu ou se é gentio. Todos pecaram. A natureza humana, por si só, vem do pecado. E não interessa por muito fofinho e lindo que um bebê seja quando nasce, um dia essa criança vai ter que tomar uma decisão e a decisão vai ser seguir a Jesus ou não. E ninguém pode tomar essa decisão por essa criança. Certo? Então ele não interessa se é português, se é brasileiro, se é luxemburguês, por aí fora. O que importa é que Jesus é a solução para resolver esta questão do pecado que entrou no mundo. Certo? E então, Paulo começa a carta basicamente com este assunto, para desmistificar estas coisas. Depois Paulo fala uma coisa muito interessante que tem a ver com Abraão. ou seja, Paulo desmistifica a questão da lei ao falar que Abraão veio antes da lei. Ou seja, servir a Deus não tem mais a ver com cumprir com certos preceitos, tem a ver com uma questão de fé. Eu estou a tentar avançar rápido, não vou ter tempo de estar a ver, é mais para o menor. Mas Abraão foi escolhido, ele não era judeu, quando ele foi escolhido por Deus, escutem-me, ele foi escolhido, não se qualificou para, ele não fez nada para merecer ser escolhido, ele não ganha uma medalhinha, daí eu estar a brincar com as medalhinhas, para depois Deus o escolher, Deus o escolheu por fé. Ok? Mais à frente, nós vimos o rei David e Zal que se os irmãos prestarem atenção e já conheceram um bocadinho da revelação da graça, isto hoje faz uma luz diferente, faz um clique. Tling! O rei David, e Paulo menciona isso, falou que haver uma geração em que Deus não só ia retirar o pecado, como justificaria o fraco, sem lhe imputar pecado. ou seja, não é só perdoar o pecado, é se alguém, por algum motivo, que já foi perdoado o pecado, é fraco, ou seja, erra, Deus não vai imputar-lhe pecado, ou seja, Deus não vai dizer, olha, tu és um pecador outra vez, o fumo, está a ficar fumo aqui. Já no Velho Testamento, havia palavra profética a apontar para a graça de Deus. Eu tenho de avançar, Paulo também falou da tal questão que eu também já mencionei, portanto, o pecado entrou no mundo através de um homem, ou seja, todos eram dignos de morte, todos. E depois muda a palavra de todos para muitos. E depois começa, espera lá, mas com Jesus, muitos também podem ser justificados. Ok? Porquê? Por fé. Justificados pela fé. Então os irmãos têm de entender que quando a palavra de Deus diz que sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus, é exatamente por causa disso, para nós podermos desfrutar da graça de Deus, de facto, nós temos de viver uma vida de fé e não uma vida de normas e regras. Eu já vou falar à frente, calma aí, eu não estou a falar contra a lei, ok? Mas o que eu quero desmistificar aqui é que nós não andamos aqui para ganhar pontos com Deus, fazer coisas boas, ações de graças boas para Deus ficar feliz connosco. Não funciona assim. Deus já está feliz connosco. O nosso Deus já está feliz connosco. No dia em que ele decidiu dar o seu filho por nós, é porque ele se agradava de nós. Ele decidiu escolher-nos. então não tem a ver com o que a gente possa fazer ou deixar de fazer para o agradar ou para ganhar alguma coisa a Deus. Aquilo que nós fizemos há pouco com a oferta, ao nomear a oferta, não é uma troca, é um ato de fé. Entendem? Não é, eu vou dar agora isto, vou nomear para isto, porque estou a entrar em negócio com Deus. Palavra de Deus, eu já estou aqui a trocar um bocadinho os pontos da minha mensagem, mas eu tenho aqui uma outra passagem que nos diz, onde está? Em Hebreus, os irmãos não precisam de abrir. Onde está? Em Hebreus 18 diz, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Ou seja, está aqui especificamente a dizer, olha, eu fiz conforme a lei, mas tu rejeitaste isso. Como é que pode ser? E depois diz à frente, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fazer a vontade, Deus. O buscar primeiro a rende Deus, a sua justiça. E as coisas depois vêm por acréscimo. a tal velha questão, a gente serve a Deus por causa do que Ele tem na sua mão para nos dar ou nós servimos a Deus por causa daquilo que Ele realmente é? Porquê que nós nos aproximamos de Deus? É para ver o que é que podemos beneficiar disso ou porque realmente queremos ter intimidade com Ele? por isso que estou a falar neste contexto e Paulo falava neste contexto para desmistificar estas ideias e conceitos que às vezes nós criamos ou ao longo da história nos foi ensinado inclusive. Tens de fazer, tens de fazer, tens de fazer, tens de fazer, não fizeste, estás em pecado, tatati, tatatá, avançando. Nessa vontade é que temos sido santificados. Eu acho que saltei aqui. Eu estou a ler Hebreus 10, eu li o 8, agora vou ler o 9 e vou ler o 10 para os irmãos ficarem a seguirem a mensagem. Então acrescentou Eis que estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, havia um primeiro, Adão, e é preciso estabelecer um segundo, Adão, Cristo. E já agora acrescento, não há terceiro. Para não haver dúvidas. Então aqui removeu o primeiro para estabelecer o segundo e último. Amém? Amém. Nessa vontade é que temos sido santificados. Ó, vir-se lá para o irmão que está ao seu lado. Vire-se lá para ele e diz, eu já sou, já fui santificado. Mas diga como se fosse um segredo, eu já fui santificado. E é tão interessante ver que não tem a ver com a vontade do homem, tem a ver com a vontade de Deus. Foi da vontade de Deus santificar-nos. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Diga comigo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Uma vez por todas. E perguntar, vou-te a dar-lhe isto? Eu acho que está claro. então nós já fomos santificados, uma vez por todas. Acaso para se dizer, eu sou santo? Até pareço e sou. Uau! E não foi porque eu quis, foi Deus que quis assim. Os irmãos estão a entender a dimensão disto? Santificados, uma vez por todas. Ou seja, uma vez santificado não dá para deixar de ser santificado. É o que a palavra de Deus diz. Os irmãos estão a seguir. Eu não pedi aos irmãos para abrirem, mas podem ir lá. Até podem ler do versículo 5 ao 10. Este aqui é o 10. Hebreus 10, 5 a 10. Para ver para os irmãos verem lá em casa se realmente a minha Bíblia condiz com a vossa. Nós já fomos santificados e não há volta a dar em relação a isso. Isto às vezes cria confusão na cabeça das pessoas. Como é que é possível? É possível pelo amor de Deus. Mais uma vez não é pelo que o irmão fez. Não é pelas boas obras e boas intenções. O irmão já tem. Já é santificado. Estava a falar em relação à questão da lei e de Jesus. Jesus veio e cumpriu a lei. Certo? Eu não estou a dizer que a lei é para ser ignorada, é para ser colocada no seu devido contexto. Porque há muita coisa na lei que aprende, traz e ensina à nossa vida, certo? Mas eu tive esta imagem quando eu preparava a mensagem em que Jesus tornou, vamos dizer assim, Jesus tornou a lei obsoleta. e essa é a expressão ultrapassada. Não deixa de ter o seu devido o seu devido valor, certo? Mas foi ultrapassada pela pessoa de Jesus. e a imagem que eu tive é todos nós quando queremos acender, quando queremos ter luz lá em casa para poder ver, o que a gente faz? A gente carrega no interruptor. A gente não vai mexer na lâmpada, certo? A gente tem um budãozinho. Hoje toda a gente já sabe como é que isso funciona. Mas se fosse há uns 200 anos atrás, alguém sabia lá o que era isso? Até se assustavam. Carregavam. Acendeu ali. É uma coisa muito básica, mas é nós sabemos hoje que para termos luz lá em casa, quando queremos ter luz numa sala, nós vamos carregá-los no interruptor. Plim! E acende-a. Está feito. E é muito prático e muito bom, certo, irmãos? E é a mais recente tecnologia no que diz respeito à eletricidade. É ter luz dentro de casa. Agora imagina alguém dizer assim, ah, eu preciso de acender a luz nesta sala. E começa. Tshhh! Velinha. Uma velinha já está. Agora outra. Tshhh! Outra velinha já está. Eu não tenho nada contra alguém que para acender luz na sua sala o faça com velinhas. Não tenho nada contra isso. Simplesmente já está em desuso. já não funciona com base na luz da vela. Funciona com base na luz do interruptor. Plim! Ah! Tling! E apagou. E a gente dá uns pequenitos tling! 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 Sem dia apaga. Sem dia apaga. A gente para não pensarem que a gente está a ter discoteca lá em casa porque somos crentes. A gente diz filho para! Para com isso. O que é que as pessoas vão pensar? Eu não sei o que é que esta imagem diz aos irmãos mas a mim diz-se muito. Porquê que eu vou viver com um tipo de luz se já tenho a revelação de uma luz melhor? Cada um escolha por si mas eu já fiz a minha decisão. Amém? Bom. Como eu estive a querer avançar muito rapidamente tenho de voltar aqui às minhas notas. Nós estávamos a falar de sacrifício vivo. Então eu vou falar daqui de algumas coisas que são sacrifício vivo e não sacrifício morto. Obviamente estou a jogar com as palavras, não é? Ou seja se existe um tipo de sacrifício vivo existe também um tipo de sacrifício morto. Então irmãos tudo aquilo que a gente possa fazer para Deus com o objetivo de ganhar pontinhos com Deus como eu tenho estado a utilizar hoje isso é um sacrifício morto. Porque Deus não precisa desse tipo de sacrifício para se agradar a nós. Isso é um bocadinho inclusive desculpem a expressão porque eu sei que as pessoas fazem isto com boas intenções portanto eu não estou a falar que as intenções são erradas ou coisa do género mas é quase uma forma egoísta de estar. Jesus ou através de Jesus nós já fomos aceitos porque é que passamos a vida a tentar ser aceitos? porquê é que passamos a fazer alguma coisa para tentar agradar? Se já fomos aceitos e não tem nada de errado aquilo que se possa fazer é só a intenção com que se faz a revelação com que se faz é que deve mudar em nós porque se me perguntarem mas vamos deixar de fazer as boas coisas claro que não vamos é renovar a nossa mente e fazer com a revelação certa se vamos fazer alguma coisa para Deus é um sacrifício vivo fazemos de prazer fazemos de coração para Deus sem estar a pensar nas medalhinhas sem estar a pensar eu hoje portei-me tão bem então hoje Deus deve estar muito orgulhoso de mim e no dia em que corre mal a gente nem precisa de mais ninguém para nos condenar porque nós já nos estamos a condenar a nós próprios então vamos parar com isso vamos colocar as coisas no seu devido lugar vamos parar de oferecer sacrifícios mortos para realmente começar a praticar aquilo que a palavra de Deus nos instrui a fazer que é sacrifícios vivos e nós vamos aprender muito rapidamente sobre sacrifícios vivos o primeiro o primeiro sacrifício vivo fala-nos sobre provar da bondade de Deus está aqui alguém que já provou da bondade de Deus Samuel provar da bondade de Deus é amém Deus é bom a mensagem está a ficar muito longa os irmãos já experimentaram da bondade de Deus amém isso fala-nos de um sacrifício vivo agora a questão os irmãos reconhecem a bondade de Deus a cada dia transformar a mente sacrifício vivo agora os irmãos perceberam quando a gente pensa no dia a dia não é? a gente precisa de fazer estas coisas no dia a dia não é só não é só não é só no intelecto no dia a dia nós experimentamos da vontade de Deus da bondade de Deus também da vontade também então aprenda a ver o dia a dia em que pode encontrar da bondade de Deus a cada dia a cada manhã a nossa expectativa é encontrar essa bondade não é que o dia vai correr mal alô isso fala de um sacrifício vivo vou ter de avançar o outro tem a ver com vir a ele e ser construído após ele ou seja isto fala-nos de sermos verdadeiramente imitadores de Cristo o que é que nós no dia a dia realmente paramos de pensar em que é que eu hoje posso ser imitador de Cristo porque Cristo em nós a esperança da glória que impacto é que eu vou poder causar hoje porque Cristo está em mim em que é que Deus me pode usar hoje é assim que o irmão acorda de manhã com essa expectativa então precisa de se alinhar com aquilo que é um sacrifício vivo o outro falam-nos de nós sabermos e estamos tão convictos disso que somos preciosos para ele o irmão é precioso para Deus e sabe Deus não está preocupado com a sua opinião em relação a si mesmo ele já tem a impressão que ele tirou de si ele já tirou a fotografia de si e a forma como ele vê é uma coisa preciosa é um filho amado não é um filho para levar nas orelhas a cada momento quando se porta mal é um filho para ser levantado e exortado a crescer no conhecimento da palavra de Deus amém e é precioso ninguém entregaria o seu único filho por alguma coisa que não prestasse então nós temos um valor muito precioso por isso que foi o sangue de Jesus que comprou o outro fala-nos sobre permitirmos que ele construa a sua casa que é isto de Deus construir a sua casa temos de voltar um bocadinho às origens às vezes ficamos com a nossa mente um bocadinho baralhada a casa de Deus não são edifícios não são denominações a casa de Deus é o irmão o irmão é que é a igreja eu sou a igreja certo? Josué tu é que és a igreja e porque nós utilizamos uma linguagem de ir à igreja e depois habituamos-nos a ver de forma errada esquecemos que nós é que somos a verdadeira igreja na qual Deus quer construir então quando Deus quer construir quer construir algo em nós certo? para sermos a tal igreja gloriosa que a palavra de Deus nos fala a questão é estamos nós conscientes disso que ele quer construir em nós sabe? bom vou avançando e por fim que nós somos santo sacerdócio de Deus e nós já falámos um bocadinho sobre isto nós já fomos santificados e uma vez santificados não há volta a dar e somos sacerdotes ou seja estamos para o serviço de Deus e já somos santos eu não sei se os irmãos tiveram conseguiram notar destes cinco pontos que eu falei nada fala sobre aquilo que a gente tem de fazer fala sobre aquilo que nós somos nele isto para dizer o que? tem pelo menos cinco pontinhos aqui que diz que o sacrifício vivo não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer tem a ver com aquilo que nós somos nele e quando nós vivemos um estilo de vida sabendo quem nós somos nele todas as outras coisas é que são acrescentadas amém? então não é mais pensar na capacidade que vem de nós mas é a capacidade de Deus em nós amém? e nós ficamos então por aqui vamos lá